Hoje teve a apresentação da campanha de vestibular 2023. Aproveite para pensar em qual curso deseja começar. O lançamento do vestibular da PUC Goiás para o primeiro semestre de 2023 aconteceu nesta manhã no plenário da reitoria da universidade na área 4 da instituição. Durante a apresentação, o coordenador da comissão do vestibular destacou os números dos últimos processos seletivos da universidade. A expectativa é superar a meta. A campanha está na boca do povo, está nas ruas e está dentro da PUC, dentro dos profissionais que trabalham aqui dentro, dos nossos alunos, chamando o aluno que está de fora ainda, vem para melhor, vem ser PUC, transfira para a PUC, vem fazer sua primeira graduação na PUC, vem fazer sua segunda graduação na PUC, mas vem para melhor, vem transformar a sua vida. A campanha mostra muito isso. Participaram do lançamento do vestibular a reitora da PUC Goiás, Olga Ronk, a pró-reitora de graduação da universidade, Sônia Margarida Gomes, além de diretores das escolas, coordenadores e professores da instituição. No evento foi apresentado o eslogan da campanha, vem ser PUC, vem ser melhor. E também a forma que a campanha será veiculada nos canais de comunicação, como em TVs, sites, redes sociais, outdoors e mídias em shoppings. Um diferencial desde a última campanha do vestibular é a participação de alunos e egressos da instituição que relatam experiências e histórias dentro da PUC Goiás. A gente vai ter muitas histórias de empreendedores, pesquisadores, empresários, concursados, gente que está no exterior, que graças ao diploma da PUC pode abrir tantas portas. O diploma da PUC é isso, ele tem renome aqui no Brasil, ele tem renome internacional e ele tem renome no mercado de trabalho. Atualmente a PUC Goiás oferece 44 cursos de graduação, que são divididos em 5 escolas nas áreas de ciências médicas e da vida, ciências sociais e da saúde, direito, negócios e comunicação, politécnica, além da escola de formação de professores e humanidades. Durante a apresentação, a reitora da instituição ressaltou a importância da PUC Goiás na região central do Brasil. Vem para a PUC, vem para melhor, porque nós temos absoluta confiança naquilo que somos e fazemos. Então, todo o corpo docente, discente, funcionários da universidade, fazem desse momento o grande mote para 2023. Vem conosco, vem experimentar a PUC, vem experimentar o que tantos alunos egressos experimentam com alegria e testemunham durante essa campanha. Então, isso é motivo de muita alegria para nós. Legenda Adriana Zanotto